Música Boa tarde amigos do CPC, estamos aqui mais uma vez de volta para dar continuidade aos nossos estudos, às nossas aulas do preparatório para o Enem, para o vestibular aqui no nosso centro preparatório para concurso CPC Bom, vou me apresentar um pouquinho, eu sou o professor Gleidson, professor de geografia vou estar acompanhando vocês nesse momento, nessa empreitada até vocês conseguirem com êxito passar no nosso vestibular no Enem que está aí para o ano de 2016 Bom, eu tenho para colocar para vocês a seguinte situação como eu leciono geografia, eu quero colocar para vocês algumas situações por exemplo, a geografia ela se divide em partes simples física, econômica, social e política é bom nós abordarmos todos esses temas e nós vamos abordar todos esses temas durante as nossas aulas para que vocês possam ter uma noção de como é que isso vai ajudar você no Enem e no vestibular por quê? eu sempre digo, o aluno que consegue êxito é aquele que consegue acertar o maior número de questões então veja só, o assunto que eu escolhi para trabalhar com vocês hoje é um assunto que sempre cai no vestibular sempre está caindo no Enem que é justamente o crescimento da população mundial então nós temos teorias a respeito desse crescimento da população mundial que vem afetando o desenvolvimento da nossa sociedade e por falar nesses quatro aspectos que eu coloquei aqui para vocês esse aspecto da população mundial vai abrangir todos esses quatro veja só, o aspecto físico, por exemplo aonde é que vai estar todas essas pessoas quando eu falo de espaço físico realmente aonde está cada ou a quantidade X de população quando eu falo no aspecto econômico o que essas pessoas fazem como é que elas se alimentam como é que elas se produzem como é que elas trabalham aí eu tenho também o aspecto social essas pessoas estão tendo qualidade de vida com esse crescimento populacional que não para de acontecer a nível global e o aspecto político o que está sendo feito para essas pessoas continuarem se desenvolvendo então dessa forma dentro do aspecto global que nós temos hoje no mundo então vamos lá dando início eu tenho aqui algumas manchetes que vocês podem fazer algumas constatações veja só população mundial superará 9,7 bilhões a estimativa para 2050 nós estamos no ano de 2016 então a 2050 nós chegaremos aproximadamente a 9,7 bilhões de pessoas segundo estimativas da ONU Organização das Nações Unidas casais ricos burlam lei do filho único na China aspecto esse que até o ano passado era proibido na China poderia ter-se apenas um filho por casal agora essa lei caiu não existe mais já deixou de estar em vigor mas até então ela uma condição para o nível de superpopulação que existia nesse aspecto chinês a nível global a população mundial então atingiu 6,6 bilhões de pessoas no início de 2007 de acordo com as projeções populacionais este valor continua a crescer a um ritmo sem procedentes antes do século XX a população mundial chegou a 7 bilhões de pessoas em 31 de outubro de 2011 então veja você pode constatar por essas manchetes que aí estão que há um desenvolvimento populacional muito rápido muito crescente muito desenvolvido aí eu tenho a pergunta então aqui embaixo para dar sequência a nossa explicação didática como está a situação da população mundial e que expectativa razoável podemos ter para o futuro então eu volto a lembrar para você se você pega esses quatro aspectos aqui dentro da geografia e coloca nessa condição como é que você responderia essa pergunta essa pergunta leva você a indagações que você com certeza encontrará de alguma forma no seu Enem no seu vestibular aonde quer que você for fazer Brasil afora então vamos lá veja o gráfico analise o gráfico comigo aumento da população mundial veja abaixo as datas em que o número de pessoas vivas no planeta alcançou marcas de 9 novos bilhões até chegar em 2011 a 7 bilhões segundo a ONU é válido salientar que todas as estimativas todas as prerrogativas que nós temos sempre temos que lembrar a fonte nesse caso eu estou aqui usando fontes das Nações Unidas que são fontes que eu posso confiar e trabalhar a partir desse aspecto ok então vamos lá em 1804 eu tinha aproximadamente um bilhão de pessoas a níveis globais no planeta hoje eu estou caminhando a partir de 2011 para 7 veja lá 31 do 10 de 2011 hoje aproximadamente em 2016 esse aspecto claro mudou continua crescendo nós estamos crescendo em ritmo acelerado então se eu tinha por exemplo em 2011 7 bilhões de pessoas em 2016 professor eu teria quantas aproximadamente então nós estamos caminhando aí para 7,5 bilhões de pessoas ou mais a partir do momento que eu tenho que levar em consideração que a taxa de crescimento populacional ela não para ela sempre está se desenvolvendo e sempre está se modificando e aí eu tenho essa imagem para justamente justificar o que o gráfico traz como condição condição melhor dizendo para o crescimento a população mundial vai crescer 53% e chegar a 11,2 bilhões em 2100 segundo estimativas também da ONU e aí eu faço a seguinte pergunta para você meu querido você minha querida que está acompanhando a nossa aula aqui online aonde é que todas as pessoas vão ficar localizadas aonde todas as pessoas estarão localizadas eis o x da questão veja eu tenho essa foto para exemplificar mais ou menos o que eu estou querendo dizer aí eu tenho para colocar para você justamente uma condição de questionamento veja por o globo 29 de 7 de 2015 às 13h30 atualizado então já dia 30 do 7 de 2015 às 12h25 eu tenho aqui uma foto que vai ilustrar justamente o relatório ou a expectativa de crescimento populacional que a ONU está colocando aí eu vou dando sequência a população atual mundial de 7,3 bilhões de pessoas vai alcançar a marca de 8,5 bilhões de pessoas até 2030 então se você fizer uma prerrogativa se você fizer uma expectativa você percebe que você não está muito longe disso você está em 2016 até 2030 eu tenho um tempo considerável mas também não tenho um tempo tão longe assim com esse ritmo o planeta deverá chegar em 2100 com 11,2 bilhões de seres humanos um crescimento de 53% em relação ao presente ou seja esse meu crescimento ele sempre tem um ritmo acelerado ele não para ele é contínuo essas previsões estão no relatório da perspectivas da população mundial a revisão de 2015 publicada nessa organização das nações unidas então veja todo ano a ONU faz uma prerrogativa faz uma estimativa de crescimento populacional então se estima que hoje nós estamos crescendo cerca de 53% ao longo do ano conforme vai se passando cada ano de 2015 até 2016 bom vocês perceberam que aqui nós temos muitos gráficos e esses gráficos ajudam a nós a interpretarmos muito bem essa situação do crescimento populacional previsões de crescimento populacional em bilhões de pessoas é vale salientar que ainda nós estamos no aspecto global a gente não passou ainda para o aspecto regional a gente ainda não falou de Brasil mas nós vamos chegar lá veja só 50% de crescimento populacional do planeta até 2050 vai se concentrar em nove países quais são esses nove países então professor eu tenho ali Índia Nigéria República Democrática do Congo Etiópia Tanzânia Estados Unidos Indonésia e Uganda você reparou nesses países que eu acabei de citar aqui para você a maior parte deles você pode observar encontra-se no continente africano então ou seja a partir disso eu já tenho uma perspectiva que a maior parte da população mundial vai se concentrar justamente no continente africano 34% da população da Europa vai ter 60 anos ou mais até 2050 é sabido a maior parte das pessoas que o continente europeu é um continente de pessoas já idosas pessoas velhas mas temos políticas também caminhando para outras prerrogativas para que isso se mude para que isso se modifique afinal o continente europeu é o continente mais desenvolvido mais rico que nós temos hoje no planeta número de pessoas com 60 anos ou mais vai dobrar ou melhor vai mais que dobrar até 2050 ainda na Europa e 41% da população da África tem menos de 15 anos então veja só se eu tenho aqui no continente europeu essa ideia de crescimento populacional muito avançada muito desenvolvida no aspecto de idade ou seja a população está mais velha eu tenho conta partida no continente africano ou contrário eu tenho aqui a população ainda do continente africano com a expectativa de crescimento populacional ainda baixa veja ele está dizendo aqui a população da África 41% menos de 15 anos de idade a África de ser responsável por mais da metade do crescimento da população mundial até 2050 o continente africano então será responsável por esse grande crescimento por esse boom populacional que nós vamos ter então veja só observe aqui o gráfico 2015 ano passado nós temos aí 7,3 bilhões de pessoas no planeta 2030 8,5 bilhões 2050 9,7 e 2100 11,2 bilhões de pessoas vivendo no planeta até o presente momento segundo as estimativas da ONU fazendo essa projeção até 2100 entre 2015 e 2050 uma expectativa de crescimento de 32% entre 2015 e 2100 53% é a expectativa de crescimento entre as pessoas que estão vivendo no planeta hoje a Índia vai se tornar o país mais populoso do mundo até 2022 deixando para trás hoje o país mais populoso do mundo a China então ou seja até 2022 nós temos esse crescimento da Índia como potência mundial mundial em termos populacionais ela que faz parte dos BRICS dos países em desenvolvimento junto com o Brasil Rússia África do Sul melhor dizendo e China nós temos aí e além claro a Rússia um grau de crescimento populacional muito grande muito avançado então vamos lá vamos para a nossa próxima análise Índia e China continuarão como os países mais populosos cada um atualmente com cerca de um bilhão de pessoas 19 a 18% da população mundial respectivamente então ou seja uma parte considerável da nossa população mundial está onde? está concentrada nesses dois países China e Índia respectivamente mas o estudo divulgado durante uma entrevista coletiva na sede da ONU em Nova Iorque diz que a Índia deve ultrapassar a China até 2022 conforme a gente viu no gráfico anterior aí a gente dá sequência vocês podem observar aqui quando vocês tiverem a nossa aula online vocês podem procurar ler mais sobre esse assunto no site que eu coloquei aqui abaixo para vocês terem uma referência melhor sobre o nosso assunto do crescimento populacional e veja com a maior taxa de crescimento populacional a África deve responder por mais da metade do avanço demográfico entre 2015 e 2050 isso é de suma importância porque veja só se cai uma questão no seu Enem no seu vestibular seja onde você estiver seja onde você estiver fazendo você tem que entender que a África é um continente em crescimento expansivo a partir disso ela está sempre em desenvolvimento sempre em constante desenvolvimento também de acordo com o relatório metade do crescimento populacional do planeta nos próximos 35 anos vai se concentrar em nove países veja só novamente nós temos países africanos aqui se destacando veja só eu tenho a Índia claro como a maior perspectiva de crescimento populacional mas eu tenho a Nigéria o Paquistão República Democrática do Congo Etiópia Tanzânia os Estados Unidos Indonésia e Uganda como nós já falamos anteriormente recapitulando então boa parte desses países concentrada no continente africano ou seja países com alta taxa de fertilidade o que já tem grandes populações uma coisa ou outra ele já tem grande quantidade populacional ou está em processo de fertilidade muito avançado crescimento e olha esse outro dado aqui hoje 41% das pessoas no continente tem até 15 anos e 19 tem de 15 a 24 anos isso no continente africano concentrado em países como eu acabei de colocar para vocês como Nigéria República Democrática do Congo Etiópia e assim sucessivamente ou até mesmo em Uganda ou seja nós temos aqui uma perspectiva de crescimento global muito avançada dentro do continente africano atualmente dos 10 países mais populosos do mundo um está na África ou seja olha o que ele está dizendo aqui para você lembrar bem você que está aí assistindo a nossa aula online aqui no CPC veja só atualmente dos 10 países mais populosos do mundo um está no continente africano por exemplo a Nigéria 5 em Bangladesh 5 melhor dizendo na Ásia Bangladesh China Índia Indonésia e Paquistão eu tenho dois na América do Sul o nosso Brasil e o México um na América do Norte os Estados Unidos e um na Europa que é a Rússia como eu disse anteriormente fazendo parte dos BRICS e aí se desenvolvendo também no aspecto populacional sétima maior população no mundo a Nigéria é o país que apresenta maior ritmo de crescimento e deve ultrapassar até mesmo os Estados Unidos até 2050 ocupando a terceira posição entre os países mais populosos do mundo então vamos recapitular aqui rapidinho se eu levar em consideração essa perspectiva da ONU que já foi colocada aqui de crescimento populacional até 2050 eu vou ter os três maiores países populosos do mundo na seguinte circunstância eu teria então Índia ultrapassando a China a China caindo para segundo lugar e a partir disso eu tenho a Nigéria ultrapassando os Estados Unidos ficando em terceira posição então veja só eu teria então a Índia eu teria então a China e teria então a Nigéria ultrapassando os Estados Unidos nessa perspectiva da Organização das Nações Unidas certo? sempre colocando em destaque esse crescimento populacional que é interessante de nós analisarmos aí nós vamos lá até 2050 o estudo da população mundial dos 28 países africanos deve crescer em média 100% até 2100 pelo menos 10 dessas nações observarão um avanço demográfico de mais de 5 vezes são eles então aqui a África volta em destaque novamente o continente africano volta mais uma vez em destaque dentro desse aspecto de crescimento populacional até o ano de 2050 vamos ver quais são esses países Angola Burandi República do Congo Malawi Malu Níger Somália Uganda República Unida da Tanzânia e a Zâmbia então todos esses países do continente africano vamos analisar então aqui o nosso próximo gráfico veja só o que fazem esses 7 bilhões de pessoas se você está prestando atenção e eu tenho certeza que você está prestando atenção na nossa aula aqui você recapitula que eu disse que dentro da geografia nós temos aspectos interessantes a analisar dentro do aspecto do crescimento populacional então o que fazem essas 7 bilhões de pessoas hoje no planeta em que elas estão trabalhando como é que elas estão se desenvolvendo veja mais de 400 milhões são empreendedoras nós temos aí boa parte da população mundial se desenvolvendo na área do empreendimento tendo o seu próprio negócio por exemplo 430 milhões são desempregados infelizmente uma parcela considerável por exemplo se nós formos acompanhar nós temos aí países com essa quantidade de pessoas ou próximas a ela que talvez se nós comparássemos seria aí todo um país desempregado 577 milhões tem mais de 64 anos de idade então nós temos uma parcela também considerável da nossa população mundial já idosa 800 milhões trabalham em indústrias seja ela quais forem os segmentos aqui a gente não está definindo nenhum ponto nem outro a gente está fazendo um aspecto global aí eu tenho 1,4 bilhões trabalhando na agricultura então eu vejo que ainda tem uma parcela considerável da nossa população mundial trabalhando com a agricultura eu tenho também uma parcela muito considerável realizada veja só 1,9 bilhões aqui no cantinho você pode observar aí são muito jovens ou seja de idade entre 0 até 15 anos e aqui para finalizar essa condição do que que fazem aonde estão essas pessoas a níveis globais eu tenho 1,7 bilhões trabalhando em serviços seja eles quais forem por exemplo esse professor que vos fala ou o garçom que te atende numa lanchonete ou qualquer outra pessoa que trabalhe com algum tipo de prestação de serviço eu tenho sempre essa condição a ser analisada levando em consideração então nosso próximo gráfico mais um aspecto importante da ONU colocando aqui para vocês segundo a ONU em 2030 a população mundial necessitará então veja só se nós colocamos no slide anterior se nós colocamos no gráfico anterior que nós temos uma condição qual é ela condição de onde estão essas pessoas aonde elas estão posicionadas o que elas fazem nós temos aqui colocando também a necessidade dessa parcela populacional mais de 50% necessitará de energia energia elétrica para se locomover para se produzir para se alimentar para estar dentro de um bem-estar social e político veja só 40% de água a água é um recurso muito raro e digo para você de antemão próximas aulas possivelmente nós estaremos falando também da água do uso da água do recurso hídrico que nesse ano passado o Brasil teve uma grande escassez vamos colocar assim de alguma forma com relação a água e mais 35% de alimento então veja com o nosso crescimento populacional é evidente que também essa pessoa que está ali se desenvolvendo que está ali crescendo que está ali nascendo vai necessitar em algum momento se alimentar de alguma forma então vamos lá esse 50% aqui da energia 768 milhões de pessoas ainda não tem acesso a água tratada ou seja dados de 2014 então até dois anos atrás no começo de 2014 768 milhões de pessoas não tinham acesso a água tratada tem aspectos relevantes também a ser colocados nesse sentido veja 2,5 bilhões de pessoas tem condições sanitárias ruins ou péssimas isso é um agravante porque isso implica no aspecto sanitário que aspecta também na condição de saúde o Brasil infelizmente é um desses países que tem essa condição eu tenho ali 1,3 bilhões de pessoas não tem acesso também a eletricidade então eu inverto essas situações e analiso o que? conforme cada país conforme o seu desenvolvimento eu tenho situações ímpares a serem analisadas dentro do aspecto do crescimento populacional aí eu vou dar sequência número de pessoas subnutridas por região entre 1990 e 92 a 2030 fazendo já uma projeção eu tenho sul da Ásia leste da Ásia sul da África oriente médio e norte da África América Latina e Caribe então você observa no gráfico o que? justamente isso que ele coloca em cima o número de pessoas com fome em países em desenvolvimento deve cair de 777 milhões hoje para 440 milhões até 2030 significa o que? que nós produziremos um pouco mais de alimentos para sustentabilidade dessas pessoas que estão nascendo e que estão se desenvolvendo dentro do crescimento populacional hoje então nós temos esse gráfico fazendo já uma projeção de 92 se nós formos analisar a projeção que já existia até 2030 ano que nós vamos alcançar rapidamente então eu tenho número de pessoas aqui com fome caindo consideravelmente de 777 milhões de pessoas hoje para 440 milhões até 2030 todos esses detalhes você vai estar aí acompanhando também no nosso site do CPC online é importante você estar ligadinho sempre aí fazendo a sua visita contextualizando a sua aula para que você possa contextualizar e observar ainda mais tudo aquilo que nós estamos explicando para vocês aqui então veja aqui eu já tenho uma outra fonte que é interessante também nós analisarmos eu tenho aqui o Conselho Nacional de Justiça isso já fazendo uma análise a nível um pouco mais regional mas levando em consideração também o aspecto global o ranking dos 10 países com maior população prisional professor mas veja só nós estamos aqui falando justamente não é do crescimento populacional sim mas esse crescimento populacional não se dá somente de pessoas no sentido de nascimento vai se dar também no sentido de carceragem o crescimento populacional ele vai ter vários aspectos e esses aspectos tem que ser colocados aqui para você que está assistindo a aula tenha consciência deles e a partir disso passe a entendê-los melhor veja só computadas as pessoas que estão em prisão domiciliar no Brasil no aspecto regional temos o seguinte ranking Estados Unidos nós temos mais de 2 bilhões de pessoas China Brasil 715 milhões de pessoas então veja nesse ranking aqui que vai de 1 a 10 tendo os Estados Unidos como primeiro e a Indonésia como segundo o Brasil está em terceiro lugar isso é um aspecto populacional grave dentro do crescimento populacional em termos de prisão em termos daquelas pessoas que estão cerceadas do seu direito de liberdade que estão presas em alguma prisão aqui no Brasil por um crime ou por algum delito que tenham cometido então vamos lá o crescimento populacional eu vou levar em consideração o que? aspectos importantes a serem relatados professor o senhor deu detalhes o senhor falou o senhor mostrou gráficos agora para nós mas veja só o que é de fato e de verdade então esse crescimento populacional que vai levar a conceitos importantes para que você faça a sua análise o crescimento natural é igual a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade isso você vai ver em algumas teorias que nós vamos analisar agora na sequência então como é que eu vejo a minha taxa de natalidade ou seja a minha taxa de nascimento é igual ao número de nascimentos multiplicado por mil dividido pelo número de habitantes aí eu vou ter a proporção da minha taxa de natalidade e se você pode fazer esse cálculo a níveis regionais por exemplo da sua cidade você pode fazer a níveis de país como no caso do Brasil e a níveis globais também ou até mesmo a nível de continente você pode pegar o continente americano ou dividi-lo o continente sul-americano o continente norte-americano ou a América Central e fazer a sua análise também aí eu tenho movimento migratório contribuindo também para essa taxa de natalidade que vai ser um dos temas um dos aspectos que nós vamos analisar também das nossas próximas aulas e eu tenho aqui uma outra forma de calcular esse meu crescimento natural eu tenho a taxa de mortalidade como é que eu vejo como é que eu calculo ela então professor é o número de óbitos vezes mil dividido pelo número de habitantes também é um cálculo muito simples muito fácil para você desenvolver para você fazer aí e chegar a um denominador comum quando você quiser uma precisão em cima de números de crescimentos populacionais e a população mundial tem um aspecto interessante no aspecto de explosão demográfica a taxa de crescimento vem caindo desde 63 por quê? porque nós temos que levar em consideração muitos aspectos sociais e também de políticas que são implantadas por alguns países como eu disse no começo aqui para vocês que era o caso da China a taxa de crescimento vem caindo então desde 63 quando os índices de crescimento atingiram seu auge chegamos ao ápice do crescimento populacional nossa população está em exploração explosão melhor dizendo demográfica desde a revolução industrial então desde a revolução industrial levando em consideração o aspecto histórico que é muito importante vemos que todo o nosso crescimento populacional ele tem sempre mantido-se em desenvolvimento começando então na Inglaterra no século XVIII e aí nós temos a condição da revolução ou a evolução também tecnológica densidades populacionais locais que apresentam elevada taxa de densidades demográficas ou seja de crescimento populacional então nós vamos analisar aqui o Nordeste dos Estados Unidos é um ponto importante a ser colocado o Sudeste Brasileiro aí eu tenho São Paulo Rio de Janeiro também como faixas de crescimento muito avantajadas o Sul da África ali o país da África do Sul eu tenho também o Leste da China como nós sabemos um grande detetor de crescimento populacional então veja características e crescimento da população mundial países desenvolvidos escolhe a média de expectativa de vida 78 anos países emergentes como o caso do Brasil 64 anos países subdesenvolvidos ou seja que estão ainda atrás desses países emergentes nós temos uma média de 52 anos como expectativa de vida nós levamos em consideração então alguns países africanos com essa condição então veja eu tenho aspectos consideráveis de expectativa de vida de crescimento da esperança de vida da população mundial e aí eu vou provocar para vocês uma seguinte indagação você sabe diferenciar quando é populoso e quando é povoado temos uma diferença e essa diferença você aprende aqui no CPC veja só o conhecimento para você diferenciar entre populoso e povoado se dá da seguinte forma o conceito de populoso envolve a noção de população absoluta então veja só vou repetir mais uma vez para vocês o conhecimento de o conceito melhor dizendo de populoso envolve a noção de população absoluta número total de habitantes então eu pego o número total de habitantes eu vou ter então populoso e o conceito de povoado como é que eu vou caracterizar então povoado a noção de população relativa número de habitantes por quilômetro quadrado então veja só o conceito de populoso eu pego o meu total eu pego a minha parte totalitária e o meu conceito de povoado eu pego o meu número de habitantes por quilômetro quadrado e aí você pode fazer uma análise mais precisa quando você pega por exemplo uma cidade aonde você está você pode fazer um pegar o seu bairro por exemplo e fazer o cálculo como nós vimos anteriormente e ter aí uma ideia de população relativa ou seja um conceito de povoado levando em consideração a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado consequências do crescimento populacional pessoal bom como nós sabemos dentro da geografia tudo tem uma relatividade e tudo tem também uma demanda e automaticamente uma consequência veja só quais são os crescimentos então as consequências do crescimento populacional eu tenho entre eles o desemprego e tenho entre eles também os meios de habitação como eu disse anteriormente no começo da aula para vocês onde é que nós vamos colocar todas as pessoas aonde todas as pessoas estão vivendo e como é que elas estão vivendo esse é um aspecto interessante e importante que você tem que lembrar para o seu vestibular e para o seu Enem e veja no gráfico que eu mostrei para vocês nós temos aí uma quantidade relativa de pessoas desempregadas então o crescimento populacional é interessante mas ele também traz problemas a serem solucionados e serem diagnosticados dentro desse aspecto fase de transição demográfica a partir disso primeiro estágio elevadas taxas de natalidade e de mortalidade segundo estágio redução da natalidade e manutenção da elevada taxa de natalidade população então mais urbana fazendo aquela transição do êxodo rural saindo do campo para a cidade o terceiro estágio queda na taxa de natalidade o crescimento demográfico se mantém positivo ali tranquilo parado sossegado quarta estratégia ou quarto estágio equilíbrio demográfico com baixa estágio de natalidade e de mortalidade então aí ele não tem uma taxa de crescimento muito elevada e nem tem uma taxa de mortalidade também muito elevada mantendo-se numa condição básica numa condição tranquila e dentro disso pessoal vamos analisar então as teorias demográficas para que nós possamos entender melhor essa condição para que a gente possa entender então melhor essa condição nós temos algumas teorias demográficas que vão explicar esse crescimento populacional vamos a elas o crescimento acelerado é visto como um problema devido a que abastecimento alimentício ou seja precisa se produzir para que todas as pessoas no planeta possam alimentar-se eu tenho geração de empregos essas pessoas também tem que produzir através do seu trabalho precisa estar empregadas e aí a partir disso promovendo então profundas discussões e teorias desde os séculos 18 ou melhor desde o século 18 então você tem essas duas condições aqui como premissas como condições básicas para você analisar essas teorias demográficas o abastecimento alimentício e a geração de empregos vamos lá a primeira teoria então que se defende ou que se dá a partir desse crescimento populacional é a teoria Malthusiana vamos ver o que ela diz aqui desenvolvida em 1798 por Thomas Robert Malthus ela dizia o seguinte relacionada ao crescimento da população e a fome essa teoria é mais popular de todas apesar das falhas que apresenta bom ela é popular mas tem as suas condições a serem analisadas vamos ver apoiava-se basicamente em dois pontos anote aí você que está acompanhando a nossa aula online você eu tenho certeza que está com o seu caderno está fazendo as suas anotações então você pode fazer essa anotação aqui também sobre a teoria Malthusiana veja só ela se apoiava então em dois pontos quais são esses dois pontos vamos destacá-los aqui na sequência para vocês o crescimento da população e a produção de alimentos como nós vimos anteriormente então a teoria Malthusiana trabalhava-se nesses dois pontos alicerçava-se nesses dois pontos como condição para o crescimento então Malthus concluiu que o ritmo de crescimento populacional seria mais acelerado que o ritmo de crescimento da produção de alimentos ou seja as pessoas iam continuar crescendo num ritmo mais acelerado mas a produção de alimentos não ia acompanhar esse ritmo da mesma forma previu então que um dia as possibilidades de aumento da área cultivada estariam esgotadas devido justamente a essa necessidade alimentícia e não tem um espaço aí para a produção e aí ele dá uma sugestão uma forma de evitar reduzir-se a taxa de natalidade ou seja as pessoas diminuírem então a quantidade de filhos proibição que casais muito jovens tivessem filhos controle da quantidade de filhos aumento do preço dos alimentos e da redução dos salários para forçar as populações mais pobres a terem menos filhos subsentendia então dessa forma que poderia-se ter um controle da natalidade ou seja do crescimento populacional suas previsões então não se concretizaram porque apesar de todas elas apesar de todas essas condições não foi isso e não é isso que nós vemos nos dias atuais nós vamos então para a próxima teoria teoria neomatuziana ou seja a nova teoria maltuziana o que ela dizia segundo seus defensores a alta natalidade é responsável pela carência e a miséria das famílias veja só o que ele lhe diz você que está anotando segundo seus defensores a alta natalidade é responsável pela carência e miséria das famílias qual que seria então a solução professor segundo a teoria vamos lá controle de natalidade uso de contraceptivos legalização do aborto e a estímulo o estímulo melhor dizendo a esterilização o que significa isso professor nós vamos ao contrário a várias práticas até mesmo religiosas aí é um aspecto que a geografia ainda não se discute dentro do aspecto social mas é uma teoria também que vale ressaltar para você que vai fazer o seu vestibular e o seu Enem que pode estar lá constando e você precisa estar ligado aqui no CPC para saber tudo isso vamos lá a teoria reformista terceira teoria então nós temos segundo eles a miséria é causada pela má distribuição de renda e dos recursos muitos estudiosos sociólogos antropólogos e até filósofos defendem essa teoria como realmente a teoria que definiria então o autocrescimento populacional veja só qual que seria então a solução um equilíbrio socioeconômico mundial pondo fim a miséria existente evitando a sua expansão a partir do momento que então que você distribui a renda de forma mais igualitária você acabaria com esse problema e daria mais soluções para o crescimento populacional evitando que ele continuasse em demasiada sem controle o estado deve ser o gerenciador das medidas de distribuição de renda ou seja o governo de cada local vai então interferir como essa renda vai ser medida dividida e até mesmo gerenciada para que chegasse a população e de verdade então veja eu tenho aqui o IDH o índice de desenvolvimento humano índice de desenvolvimento humano esse que o IDH referente-se ao avaliar o desenvolvimento humano a longo prazo então veja só os países aqui que eu tenho em mais escuro conforme você pode observar eu tenho Estados Unidos Canadá eu tenho a Europa tem um índice populacional e um índice de desenvolvimento humano muito elevado já países como a África e alguns países aqui do Sudeste Asiático tem esse índice muito baixo significa o que? que o crescimento populacional nesses lugares tende-se a crescer muito mais aceleradamente indicador de qualidade de vida veja só então eu tenho quanto mais próximo a um melhor a qualidade de vida eu tenho aqui a Noruega quanto país então com melhor distribuição desenvolvimento humano significa que as pessoas tem um grau de desenvolvimento muito grande aliado então ao crescimento populacional e aí nós temos o Brasil também em destaque crescendo desde 1980 até o ano de 2001 para vocês terem uma noção para vocês terem uma ideia de 569 a 718 então ou seja nós estamos caminhando e nos desenvolvendo com o passar do tempo aí eu tenho mais um dado para apresentar para vocês aqui também grupo de desenvolvimento o Brasil e o índice de desenvolvimento humano em outros países muito alto ou seja aqueles países que tem um desenvolvimento humano muito elevado Noruega Estados Unidos e até mesmo a Argentina devido as suas proporções de distribuição populacional aí eu teria o Brasil nessa posição em 84º lugar dentro do ranking idealizado então pela ONU sempre lembrando a nossa fonte de referência ok aí nós temos os próximos gráficos a serem analisados jovens e risco suicídio é a maior causa de morte entre mulheres de 15 e 29 anos do mesmo jeito que nós temos uma taxa de crescimento elevado com a população mundial nós temos também algumas taxas a serem analisadas o índice de suicídio também é muito comum para dar foco a esse crescimento ou não no caso aqui da mortalidade entre as mulheres no mundo o suicídio é o segundo maior a segunda maior causa de morte entre pessoas de 10 a 24 anos a primeira então acidentes de trânsito e no Brasil veja só o que ele diz aqui pessoas de 15 a 29 anos o suicídio é a terceira causa de morte atrás de acidentes e homicídios proporção a cada 100 mil habitantes 7,9 para homens e 2,3 para mulheres você pode acompanhar depois mais detalhes no nosso site aqui do CPC para você ter mais acesso a dados sobre o crescimento e desenvolvimento populacional e aí eu pergunto para vocês a posição ocupada pelo Brasil no ranking mundial de índice de desenvolvimento humano o IDH é uma vergonha para o país então veja comparado-se a outros países nós temos praticamente um índice de desenvolvimento humano muito ruim que seria qual então professor? seria basicamente a 84ª posição para você que acompanhou então a nossa aula hoje no CPC aqui eu desejo a você uma boa sorte desde já para os seus estudos para o seu Enem para o seu vestibular lembrando que essa aula vai estar disponível para você revisar a qualquer momento e você também pode entrar em contato conosco através do nosso site através da nossa página no Facebook um grande abraço e até a próxima aula torcendo por você CPC estamos juntos abraço galera até mais tchau